Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você é daqueles que ficam grudadinhos com livro de gramática ou não? Você não gosta muito de gramática? Nem da língua portuguesa, nem de qualquer outra língua? Bom, nesse módulo aqui, nós vamos ver junto uma gramática simples, bem simplificada, para que você tenha uma base de gramática para a sua próxima viagem. Bom, de fato, gramática é uma coisa importante quando a gente está falando de um aprendizado de uma nova língua. E eu quero, junto com você, nesse módulo, no módulo 5, o último módulo do nosso curso, dar uma olhadinha em alguns tempos verbais que vão ser úteis para a sua viagem. Vamos junto?